o pessoal boa tarde pessoal aqui um cachote velho aqui pessoal acabei achando né dois cachorros né primeiramente quero agradecer pelo vídeo né hoje tem uma surpresa aqui pessoal né achei dois cachorros e também achei que só uma grade de cama né onde tinha saído aí peguei a única coisa que eu comprei só os preguem né mas é isso aí vamos aqui com o atesanato né e se apresenta tá começando pessoal né eu vou pedir para vocês que às vezes não dá para mostrar o vídeo assim né completo é é bom já passou assim né mas vamos lá para o nosso atesanato aqui só mudar encaixado nele aqui ó e como eu tô sem parafuso vou usar os preguinho e essas preguinho ele é fininho né aqui vai ser um atesanato simples e fácil aonde você vai gostar mesmo papai aqui só vou pegar aqui né não é difícil ó da coisa só pode encaixar aqui ó um cachorro isso aqui é uma coisa que você é capaz de ver esse artesanato aqui mas é uma coisa assim ah não vou pintar porque eu tô sem tinta tô sem tinta, tô sem esplê tô sem material né é vou fazer esse artesanato aqui pra minha esposa pregou, sustentou aqui, muitas vezes a gente vê se esse cachorro aí né ai não é lixo, não é lixo, mas pessoal se vocês pensam um pouquinho ó, pronto aqui ó, já não sai mais também já não sai mais agora tem que nós vamos fazer né, vou deitá-lo né, aquilo aqui ó, isso aqui era pra uma cama velha jogaram fora eu achei que isso aí trouxe ó, ela tá um pouquinho penada, mas eu vou fazer assim vou deitá-lo aqui né agora o que nós vamos fazer vamos fazer assim vou deitá-lo aqui agora pessoal, vocês vão ver o que está assim aí e é um artesanato assim, fácil pronto, o Lúcio tá certinho aqui, tá certo né aquele vai por aqui ó ó aqui tá certinho aqui ó tá certinho certinho aqui ó depois nós vem cá pregou ó ó agora pro outro lado né ele invita de rachar a madeira né ó pegou e ele não tem como transar pro outro lado pessoal né então ele fica o que é um pronto, já foi aqui ó depois eu vou lhe explicar aqui ó aqui só mais um só já foi já foi já foi aqui ó olha só pregar olha direita aqui pessoal pra ver se não está torto não está aqui ó se vem cá ó pregou pessoal solta um pouco assim solta um pouco assim a agarração está um pouco ruim aqui só para cortar um pouquinho para cá né mas é o seguinte vai ver se não tem como é que fica as trenhas aqui aqui pessoal agora eu vou pôr em cima da cadeira assim eu vou pôr em cima o celular aqui pra vocês verem direitinho né mas vou dar uma olha só olá olha só sim pessoal aqui é a melhor viver né aqui pessoal ó vou mais outro preguinha aqui assim agora eu vou só virar ele assim vou virar ele assim tá vendo? vou pegar aqui eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui aquela de uma cama aberta, que é por lixo, né? e é por lixo, mas não, calma aí eu resolvo o problema da minha esposa ela chega e bota as coisas dentro do chão aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui eu vou dar uma vou dar uma acertagem aqui, só para não deixar o... é por aqui, né? é por aqui, só para não poder correr, ó tudo que está no lixo é perdido tudo que está no lixo é perdido aqui, ó... aqui, ó... olha tudo que está no lixo é por aqui, ó... olha aqui por cima aqui, se está tudo certo... E aí E aí E aí Vai. Um pouquinho de barulho, mas é normal. 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 eu vou dar um jeito, né? vamos ver se eu dou um jeito aqui não perdi essa madeirinha depois eu vou dar para o outro lado lá para segurar, né? aqui pessoal, vou no seu outro lado vou fazer o mesmo trabalho e não dá para a mão e não dá para a mão e não dá para a mão pode a sua eita 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 pessoal, depois eu vou ver aqui, né? vou colocar a madeira é mais vamos ver se eu deixo pelo menos essa daqui mas essa daqui eu vou dar um jeito, né? vamos ver aqui, né? é para ficar assim pessoal, né? não, bonita eita eu não sei como é com você eita 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 calma aí, pai é policialis? vai, deixa o leite aí, pai olha o celular, vai levantar Pelo policial, eu não fiz com ele, não! Pessoal, não olha só aqui, deu certo, né? Papai, você foi para o céu. Eu sou o chão. Você está achando bacana, não é? Não! Hã? Um cachote. Não, pai! Olha como é que está ficando aí, a nossa arte. Falei para você, vou deixar um pezinho mais alto que o outro. Esse aqui é de menos, né? Só que depois eu vou botar para o lado, porque eu estou enrodinha depois, né? Oi, filho. Tchau, mas tem, ó. Aí, pessoal, como eu esqueci de colocar a madeirinha aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá mas não, viu pessoal? não deixa mas que eu tenho trabalhado com uma mulher mas se você me colocar, eu vou colocar e depois eu vou fazer seu rodão, viu? só agora é o seguinte pessoal, né? eu só vou lixar e volto com o resultado pra vocês aí não perca não, viu? eu tenho que ir eu vou plantar isso aqui agora fazendo pra minha esposa ela chega e vai pegar as coisas dela né, de os produtos idosos dela lavar roupa dela, lavar sabão ela coloca tudo no cantinho ali e fica meio embaçado, né? aí que eu achei esse cachorro achei esse cachorro aqui, né? e tudo bem pro vídeo não ficar muito longo pessoal, vou dar só um pedaço de lixo aqui e vou voltar com o recorte pra vocês aí, viu? pessoal, voltei aqui com o vídeo aqui, né? olha, eu terminei aqui, né? já lixei, né? como eu não tenho nada pra pintar um spray, né? vai ficar assim, né? quem sabe mais na frente eu dou uma pintadinha nele, né? mas ficou assim, pessoal, né? feito com caixote porque que ele ficou assim, né? ele tá um pouco assim meio empenado por causa da madeira, né? da lateral a madeira era um pouco torta, né? mas é isso aí, pessoal como é que ficou aí o nosso o nosso feito com caixote de madeira, né? aqui pra pôr pra pôr as coisinhas dela, né? eu pude aqui dali porque tava lá junto com as coisinhas dela, né? ainda tem mais coisa que eu botei mesmo só pra mostrar, né? como é que é, né? o meu lixei tá tudo lixadinho, ó tá lisinho, ela não tem perigo de ainda faltava alguns acabamentos ainda que eu tô sem, né? se tivesse aquela massa de madeira, né? dá pra fazer um acabamento bem legal tirar só a tinta, né? mas o intuito, pessoal é mostrar o que vai para o lixo, né? tem como fazer, ó olha como é que ficou, né? ele ficou bem firme ficou bem firme mesmo e é isso aí, pessoal como é que ficou aí o nosso o nosso trabalhozinho aí, né? aqui eu vou pôr lá fora perto da pia, né? e é isso aí, pessoal e foi rápido, pessoal foi menos de 20 minutos, né? eu fiz esse trabalho aqui que nem serviu, né? gastei 16 minutos, né? e eu também ainda conversei um pouco, né? conversando, né? caçando as coisas e para lixar foi menos de 6 minutos, né? eu digo assim, para pregar e deixar bem detalhadozinho, né? mas é isso aí, pessoal, né? aqui, ó essa madeira eu achei ela um pouco empenada, né? mas, né? aqui, ó aqui, ó aqui está aqui, ó ficou bacana, hein? para eu guardar as coisinhas dela aqui, ó colocar o show, né, pessoal? agora eu fiz uma sujeira aqui dentro de casa, né? vou ter que alimentar agora, né? dar uma geralda de casa e é isso aí, pessoal quem gostou do vídeo aí compartilhe, se inscreva, né? e aí e aí